O bambu é muito utilizado na Ásia por causa de sua leveza, resistência e flexibilidade. Além disso, o crescimento acelerado da planta possibilita matéria-prima barata para a construção de casas. Na região do Baixo Sul Baiano, já existem muitas construções com bambu. E no sul do estado, um arquiteto colombiano vem utilizando o bambu com muito sucesso. Não é tão comum ver uma plantação de bambu como esta por aqui, já que a variedade é típica da floresta amazônica. A introdução da planta no sul da Bahia tem um motivo especial, promover a sustentabilidade. Só de olhar esta casa a gente se impressiona. Além de muito bonita e rústica com arquitetura moderna, ela é feita de bambu e cimento. As técnicas utilizadas nesse tipo de construção foram desenvolvidas pelo arquiteto colombiano Simón Vélez. Há anos ele se especializou e adotou o bambu como matéria-prima de seus projetos. O resultado é esse. Casas simples e luxuosas. O bambu é um material estrutural natural extraordinário. A resistência do aço e do bambu são muito parecidas. Só para se ter ideia de como é mais viável trabalhar com o bambu, nós podemos fazer uma pequena comparação. Para construir uma casa como esta, seria necessário derrubar uma pequena floresta com 130 árvores, que demoraram mais de 30 anos para se desenvolver. Só que com o bambu, a história é diferente. Como a planta brota novamente após o corte, à medida que a casa é construída, uma nova planta está nascendo. Ela cresce em média 23 centímetros por dia. Ao final da construção, já se tem uma nova árvore de aproximadamente 20 metros de altura. Uma área tropical, ele se adapta bem nas áreas tropicais, né? E aqui na própria fazenda aqui, na fazenda dos bambus, ele se deu muito bem, teve um crescimento muito rápido. Em média de 23 centímetros por dia o crescimento aqui dentro da fazenda. E no Brasil é média de 38 centímetros. Na China tem relato de 1,21 metros por dia. O piso foi feito com sobras da obra, assim como as portas e os móveis. Algumas peças ainda misturam madeira retirada de uma outra árvore, também muito resistente, a pupunha. De uma mesma árvore, o produtor pode extrair o palmito ou aproveitar a madeira. A diferença está no manejo. Para se retirar o palmito, espera-se em torno de dois anos. Já para aproveitar a madeira, deve-se aguardar um pouco mais, em torno de dez anos. E assim como o bambu, a pupunha, ao ser cortada, também brota novamente. Uma empresa instalada aqui na região quer divulgar essa cultura de sustentabilidade. O manuseio é muito fácil para o profissional na obra trabalhar, né? Já fizemos o teste aqui na região e vários profissionais já estão hoje praticando esse serviço com bambu. E aí E aí E aí E aí E aí